Lição de quinta-feira, nossos direitos. Nós temos aqui o exemplo de Paulo. Ele, por ser um missionário, por estar trabalhando o tempo integral para Deus, ele tinha o direito sim de pegar aquela comunidade, que ele era pastor daquela comunidade, e pegar ali os dízimos, as ofertas e parte disso serviria para o seu próprio sustento. Em mais de um momento, Paulo fez esse recolhimento de ofertas e levava para lugares que eram mais carentes do que aqueles. Isso ele fez várias vezes. Mas quando a gente olha para esse episódio em especial de 1 Coríntios, a gente percebe que as pessoas falavam assim, calma aí, por que ele está pegando esse dinheiro? Por que ele está usando? Paulo tinha direito. Ele podia argumentar, podia colocar o pé e falar assim, Ei, eu estou aqui, eu sou pastor, eu sou pregador, eu tenho essa condição de poder pegar o dízimos e os ofertas para vocês, para a subsistência do meu ministério. Era o direito que ele tinha. Mas ele olhou para aquela situação e falou assim, sabe uma coisa? Eu não vou fazer isso. Ele abriu mão de um direito em função dos outros. Isso daqui é uma grande lição para a gente. Às vezes precisamos abrir mão de nossas opiniões ou de nossos direitos em função dos mais fracos. Às vezes existem pessoas que estão envolvidas na nossa conversa que são pessoas que são novas na fé. Às vezes são pessoas que são fracas na fé. Que se por acaso, mesmo para defender os meus direitos, eu passo por cima na argumentação e na ação dessas pessoas, eu vou destruir essas pessoas. Então, a gente tem que olhar para o mundo civil, para o mundo religioso e perceber de que nós temos direitos. A gente pode sim lutar por eles. A questão é como lutar por eles. Como que eu devo buscar esses direitos? Lembre-se que na busca de qualquer tipo de direito que você tenha, você precisa sempre nesse caminhar refletir Jesus. Nunca a tua vontade, mas a vontade de Deus. Resumo, Paulo, ele foi depois, as pessoas compreenderam qual era a função dele como pastor, como missionário, mas em um momento ele resolveu aceitar e não ficar defendendo os seus direitos, aquilo que ele tinha direito, mas ele abriu mão em função.